Boa noite, entendo o que é a LDO, audiência pública online para debater o projeto, acontece na próxima semana. Essa é a lei que determina como deve ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para o próximo período. Presidente da CFPC faz balanço da última reunião do grupo. A primeira matéria é a respeito de uma emenda ao projeto do Executivo Municipal, que trata da redução do IPTU para o ano de 2021. Essa matéria é uma emenda apresentada pelo colega Viradur. O Hospital de Clínicas recebe doação de 10 novos respiradores. Que tem uma importância muito grande no suporte à vida dos pacientes nesse momento do Covid e que servirão posteriormente para uso na nossa instituição para sempre. E o Governo do Estado anuncia a ampliação de testes diários para a Covid-19. Nós vamos sair de mil para mais de 7 mil exames diários do exame RT-PCR. Mesmo durante o distanciamento social, as comissões permanentes da Câmara de Vereadores seguem trabalhando pela comunidade. Por isso, os membros dos grupos estão realizando semanalmente suas reuniões de forma online. Vamos conferir agora quais foram as proposições analisadas ontem pela CFPC. Na reunião da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, nós reunimos cinco membros da comissão. Eu, o vereador Valdo, o vereador Roberto Tozon, o vereador Leandro Rosso, o vereador Gleisson. E deliberamos em duas matérias no dia de hoje. Primeira matéria a respeito de uma emenda ao projeto do Executivo Municipal, que trata da redução do IPTU para o ano de 2021. Essa matéria é uma emenda apresentada pelo colega vereador. Ela foi considerada em todas as comissões que tramitaram até o presente momento, e já foram três, inconstitucional, inclusive no parecer da Procuradoria. Nesse sentido, nós determinamos a relatoria desta emenda e, por consequente, do projeto ao vereador Leandro Gleisson, que já apresentou o parecer e, hoje mesmo, nós deliberamos pela inconstitucionalidade da emenda apresentada e pela constitucionalidade e aprovamos o parecer favorável ao projeto que trata do IPTU, da redução do IPTU proposto pelo Executivo Municipal e construído, como o conjunto dos colegas e a comunidade já sabe, a partir de indicações e iniciativas dos vereadores do Parlamento Municipal, em diálogo com o Executivo Municipal. A segunda matéria é um projeto de lei de autoria do vereador Márcio Patuzzi, que trata de apresentação de esclarecimentos a respeito das despesas dos investimentos feitos no combate à pandemia do coronavírus. Nós determinamos a relatoria ao vereador Valdo. O vereador Valdo preferiu aguardar utilizar o prazo dos dez dias, talvez menos, para elaborar o seu parecer, vai estudar a matéria e nós estamos aguardando também a emissão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, que ainda não havia sido dado, que tratará desta matéria nos próximos dias. Nós vamos aguardar esse parecer. O vereador Valdo é o relator da matéria que deverá emitir o parecer para que ele seja votado na comissão durante os próximos dias. Esse foi o conjunto das matérias. Foram duas matérias que tramitaram a nossa comissão. Hoje nós teremos a próxima reunião na segunda-feira, próxima, às 14h30, para que nós possamos deliberar sobre outras matérias que estão tramitando em comissões que são anteriores à Comissão de Finanças, Planejamento e Controle. Esse foi o relato da nossa reunião do dia de hoje, uma reunião produtiva, uma reunião importante, que estabeleceu principalmente a possibilidade de que na próxima sessão, eu acredito que na próxima sessão de segunda-feira, nós já possamos votar a matéria que reduz os valores de IPTU na cidade de Passo Fundo. E acontece na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, a audiência pública que vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para 2021. E a participação da comunidade neste processo é muito importante. Por isso, a chefe da sessão de Orçamento e Finanças da Câmara explica o que é a LDO. Para realizar, é preciso planejar. E no caso do Orçamento Público? O governo trabalha com um planejamento de médio prazo, chamado Plano Plurianual, ou seja, o PPA. É no PPA que são definidas as grandes prioridades do município para os quatro anos. Assim, ele vai nortear todos os projetos que vão estar nos orçamentos anuais. Mas, para fazer a Lei Orçamentária de cada ano, o Poder Executivo prepara e encaminha para a Câmara Municipal o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para que seja discutida e votada pelos vereadores. Essa é a lei que determina como deve ser feito o orçamento anual e quais são os gastos mais importantes para o próximo período. Assim, a LDO apresenta as metas e prioridades da Administração Pública Municipal. Ela fala de qual é a estrutura e como se organiza o orçamento. Trata das alterações na legislação tributária municipal e, principalmente, ela dispõe sobre o equilíbrio das receitas com as despesas. Assim, a lei de orientar a elaboração, ela também orienta como deve ser executada a lei orçamentária, definindo quais são os critérios e as formas de limitação das despesas, caso todas as receitas previstas não venham se realizar. Certamente, você sabe que conhecer a LDO do município é muito importante, pois ela reforça a gestão fiscal responsável e contribui para aprimorar o planejamento das finanças públicas. Além disso, ela torna o orçamento muito mais transparente. Ela amplia a possibilidade da participação do Poder Legislativo no debate e na disciplinação das finanças públicas. Assim, na próxima quinta-feira, dia 30 de julho, às 18 horas, a Câmara Municipal de Passo Fundo estará promovendo uma audiência pública. E nessa audiência pública, estaremos conversando mais sobre o projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2021. Venha, participe conosco! Lembrando que a audiência pública acontece no dia 30, às 18 horas, de forma online. Para participar, basta enviar um e-mail com o assunto audiência pública LDO para cfp.cmpf.rs.gov.br até o dia 29 de julho. Depois disso, você receberá um link para acesso à audiência. Agora a gente faz um rápido intervalo e no segundo bloco, o Governo do Estado anuncia a ampliação para 7 mil testes diários para a Covid. Calma! As informações verificadas nos permitem tomar melhores decisões contra o coronavírus. Por isso, busque informações em fontes confiáveis. Verifique quem as produz. Leia toda a notícia, não apenas o título. Confira sua data de publicação. Compare com outras fontes. Evite compartilhar correntes, áudios, vídeos e imagens anônimas. Compartilhe conteúdos verdadeiros e relevantes. Informe-se bem, seja solidário e cuide do próximo. O novo coronavírus aqui representado. O que tem de acanhado, tem também de danado. Não importa se é adulto ou se não é, se é homem ou se é mulher. Se alguém infectado por perto espirrar, Covid-19 tu pode pegar. Esse vírus pode estar num corrimão ou num balcão. Se nessa superfície tu encostar, não passe a mão no rosto, não. Se for tossir ou espirrar, faça que nem o super-herói. Com o cotovelo, a boca procure tampar. Ficar em casa é o mais certo, sem ninguém por perto. Se pra rua tiver que ir, fique a meta e meio do outro freguês. E lembre do super-herói outra vez. Se tiver doente, use máscara de pano. Com nariz e boca tampando. Para o vírus matar, melhor remédio num ar. Lave bem a mão com muita água e sabão. Se não tiver, deixe de ser pastel. Use o tal do alquim gel. Se alguém tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. E o serviço de saúde é pra lá que eu vou. O Hospital de Clínicas aqui de Passo Fundo recebeu uma nova doação. Foram entregues à instituição 10 respiradores, que serão utilizados para o atendimento de pacientes internados nas UTIs. A direção do hospital falou da importância de ações como essa. O Hospital de Clínicas tem recebido um grande apoio da nossa comunidade, tem recebido várias doações e, em particular, a empresa JBS tem feito várias doações. E a última, a mais expressiva e mais importante do ponto de vista técnico para nós, foi a doação desses 10 respiradores, que tem uma importância muito grande no suporte à vida dos pacientes nesse momento do COVID e que servirão posteriormente para uso na nossa instituição para sempre. Esse é um momento em que nós queremos demonstrar nossa gratidão a toda a comunidade, especificamente a esta empresa, e que isso possa servir, evidentemente, de estímulo para que outros empresários, para que outras empresas, também possam fazer esse gesto de grandeza. Sentimos-nos felizes em podermos agradecer à comunidade de Passo Fundo e Regional pela contribuição que tem dado ao nosso Hospital de Clínicas. E, especialmente, mais recentemente, a empresa JBS, com a doação de vários equipamentos, como respiradores, etc., que poderão servir no futuro para a instalação de novos leitos de CTI, se for o caso. E, além disso, é uma colaboração que vem muito boa hora, porque nós estamos enfrentando essa epidemia da COVID e precisamos de ajuda para podermos corresponder às ansiedades da nossa comunidade e da comunidade regional com esse atendimento específico. O Hospital de Clínicas nasceu há 106 anos atrás com o nome do Hospital de Caridade e começou a sua atividade atendendo uma pandemia da gripe espanhola. E hoje, 106 anos depois, estamos atendendo os pacientes dessa nova pandemia que está preocupando muita gente, mas nós estamos fazendo a nossa parte para que essa preocupação seja passageira para o menor tempo possível. Considerada uma das estratégias mais eficazes em países que conseguiram controlar a pandemia de coronavírus, a ampliação da testagem com rastreamento de casos é o foco do novo programa do governo gaúcho. O projeto Testar RS prevê a ampliação de mil para 7 mil testes diários de RT-PCR pelo Laboratório Central do Estado. Nós estamos lançando um amplo programa de testagem e de rastreamento, de busca ativa de casos infectados, que é o Testar RS, que vai ser operacionalizado em conjunto com as secretarias municipais da saúde e também com o apoio da iniciativa privada através do programa Todos pela Saúde, que está nos dando suporte para, temos aqui um case, uma ação pioneira e que tenho certeza vai ser um bom exemplo para o Brasil. Nós estamos hoje, por exemplo, fazendo cerca de mil testes diários do RT-PCR, que é o exame molecular. É aquele capaz de nas, entre o terceiro e o sétimo dia do contágio, quando se apresentam os sintomas da pessoa que sofreu o contágio, é o que é capaz, de forma mais assertiva, mais correta, identificar o vírus. Então, nós estamos fazendo cerca de mil exames hoje, tanto pelo nosso Laboratório Central, quanto pelos laboratórios que estão com acordo com o governo do Estado para fazer esses exames, o Laboratório da URB, da Universidade Federal de Ciências da Saúde, entre outros. Nós vamos sair de mil para mais de sete mil exames diários do exame RT-PCR. A primeira etapa vai ser aplicada em dois grupos prioritários, que vão estar focalizados nesse momento, que são as instituições de longa permanência de idosos e os estabelecimentos de saúde, e também para o suspeito gripal, nos 30 maiores municípios do nosso Estado, com mais de 40 mil habitantes, onde está a maior incidência de casos confirmados por Covid-19. Na segunda etapa, logo ali em agosto, bem em breve, que vai alcançar todo o Estado, mais dois grupos, os casos sintomáticos e os casos suspeitos por serem contatantes, próximos do caso confirmado de Covid-19, e vamos usar também o aplicativo Dados do Bem, que é um aplicativo que está sendo disponibilizado ao Estado, pelo programa Todos pela Saúde, que ajuda a acelerar o rastreamento, a busca ativa daqueles contatantes, ou seja, os que entraram em contato com pessoas confirmadas pelo coronavírus. A intenção é justamente conseguir diagnosticar mais rápido e buscar as pessoas contatantes desse confirmado rapidamente para testá-las, e uma vez confirmado o diagnóstico, isolá-las rapidamente. Então, isso é algo que o Estado do Rio Grande do Sul estará fazendo aí nas próximas semanas, e que será um case dentro do que se tem praticado no Brasil. Ele tem quatro objetivos, diminuir a transmissão comunitária, identificando oportunamente os indivíduos infectados e mantendo o seu isolamento domiciliar, conhecer a real incidência da Covid-19 no nosso território, traçar também um perfil dos casos confirmados por Covid, direcionando melhor as estratégias do distanciamento, e também reduzir, temos essa firme expectativa, vai ajudar a reduzir o crescimento da curva epidêmica, assegurando capacidade de atendimento hospitalar. Um projeto de suma importância, que é ampliação e rastreamento para testagem em toda a população que tiver sintomática ou assintomática, conforme os critérios. Mas para que o projeto alcance os seus objetivos, nós o estruturamos através dos grupos que já foram citados. Ou seja, nós até já fazíamos testagem em LPIs, mas apenas para trabalhadores e idosos sintomáticos. Agora nós estamos ampliando. Nós temos 800 instituições no Estado. Tem, inclusive, com a epidemia, já tido muitos casos positivos para a Covid, bem como surtos. Então, esse é um grupo muito prioritário para nós, porque queremos proteger os idosos e rapidamente identificarmos os casos de forma mais precoce possível, para evitarmos situações mais graves. Além disso, também a questão dos hospitais, das unidades de saúde, que nós já vínhamos disponibilizando o teste, mas agora nós estamos ampliando para também os assintomáticos, que estão no mesmo espaço, digamos, de um sintomático. Ou seja, os contatantes também serão testados. E não só quem trabalha diretamente na ponta, mas até os servidores que fazem atividades meio que precisam de uma saúde também protegida. E para facilitar, como a primeira etapa, nós vamos disponibilizar na realização de mais mil testes no próprio LACEM, porque é bom que se anuncie também aqui que o Ministério da Saúde, na última terça-feira, anunciou que na compra que está fazendo de extratores, junto aos kits de extração, o Estado do Rio Grande do Sul vai receber esse equipamento, além de mais um que estamos adquirindo. Então, isso vai dar agilidade na realização do exame, porque hoje é feita de forma manual. Então, com esse extrator, nós temos a capacidade de dobrar a produção de análise do nosso LACEM. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Uma boa noite e um ótimo fim de semana! Tchau, 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 tchau!